Olha só, nós estamos aqui no bairro Procon, na rua 1º de Janeiro, é isso né Soacir? Vem pra cá Soacir, vai lá. Olha só, aqui já é um pedaço do projeto que a gente já iniciou hoje, que nós lançamos hoje, não é? O Recupera Rio Branco. Infelizmente a água bagunçou tudo. Aqui não foi diferente, a água chegou bem ali, ó, bem na esquina ali. Então, aí pra baixo a água pegou pra valer. Mas graças a Deus que a nossa equipe da Imurbe já pegou pra valer, já fez a recuperação aqui dessa 1º de Janeiro. Tá fazendo da outra rua ali, como que é o nome da outra rua? Da outra rua, Francisco Nery. Francisco Nery, enfim, a gente vai, se Deus quiser, resolver o problema aqui do Procon, dessas ruas que infelizmente foram alagadas e outras que não foram alagadas. Essa aqui, a princípio, é um bairro nobre, né? O Procon é um bairro nobre, bem conceituado, com casa bonita e a água invadiu tudo. Então, houve uma grande perda pra essa comunidade também. E a gente tá aqui pra recuperar a rua, né? Pra valer do senhor e devolver a data de habilidade pra os trazidos. Isso aqui tava um buraco só. Saiu um morador que falou agora há pouco ali, né? E há muitos anos, não é de hoje não. Há muitos anos, a chuva veio só pra estragar mais. Mas já existia uma buraqueira muito grande nessa rua. Porque eu morei aqui até em 2014 também. Então eu conheço bem dessa rua. Música Música Legenda Adriana Zanotto